Fala família, se liga só, vou começar meu treino agora, mas antes vou dar uma super dica pra você que quer um pré-treino que vai fazer diferença e super vantagem, já vem pronto tá aqui na minha mão o vasculou, completinho, glicerina, cafeína, totalmente completo pra você que quer manter o seu pump e seu músculo cheio dentro do seu treinamento vem com a gente o melhor do mercado Bora, sete, bora pro não Bora, quatro, três, dois, mais uma Vai ter como ninguém tirar essa porra de mim, mano Vai chegar naquela porra e vão ganhar tudo Sofrimento do caralho todo dia nisso aqui Só que o meu filho vai ser todo mundo que torce aí pelo trabalho Vou fazer uma manobra mais ousada Não posso parar, não posso regredir, eu tenho que estar evoluindo Não posso parar, não posso regredir, sabe, eu tenho que evoluir, eu tenho que evoluir É treino em cima de treino, é dieta em cima de dieta, é refeição em cima de refeição É dia após dia, semana após semana Porque é isso, cara, pra construir um físico de um open Pra ser competitivo no Olimpia, cara, é muito tempo de muito trabalho As duas Mais uma Tudo novo pra mim É, a gente tá há cinco semanas da competição agora Agora eu começo a apertar um pouquinho Como que tá a tua dieta pra cada dia? Hoje que é dia de braço é um dia de carbo baixo Então hoje tem menos carboidrato, né Dia que eu treino peito que são duas vezes na semana é carbo alto Dia que eu treino costas e quadríceps é carbo médio E dia que eu treino posterior de coxa, glúteo, panturrilha e o dia que eu treino braço é carbo baixo E amanhã que é dia de descanso é carbo bem baixo durante o dia, que é o dia que eu chego a ficar bem fraco Eu tô com um pouco, assim, de fome Um dia de descanso, eu tava com dois descansos durante a semana Então já faz três semanas que eu tô com um descanso só Seis treinos, um descanso, aí meu dia de descanso é no domingo E os cálidos aumentaram também, 45 minutos em jejum Antes era meia hora Então começa a ficar mais cansado, né A dieta começa a restringir um pouco mais Então essa noite tive um pouco de insônia Então a gente começa a ficar mais cansado agora, né É, bora lá, cinco semanas agora começa Cinco semanas, não, agora é que a brincadeira começa a ficar boa, né Agora que o game começa a valer Agora que a gente faz a diferença, né Quem aguenta mais, quem faz mais, quando começa a ficar difícil aqui Separa os homens das crianças É, agora é a reta final, agora é a hora de pegar fogo Bora Mais uma Aperta bem Aperta, 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 aperta Controla, 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 controla Ok Ok Cara, tá em sinistro Puxa, não dá condição Hoje é um dia que eu noto que já fazem cinco, seis dias depois da refeição livre Aí já deu aquela drenada na retenção, eu noto que eu tô mais seco Nossa Nossa, não tem nem pele mais, cara Porra, só Tem nem como pegar, pô É, a gente tá há cinco semanas, acho que ele falou que ia me deixar pronto duas semanas antes Então, acho que já tá bem no caminho, né E o bom é que assim, não tá tão apertado Mas tu vê que o físico tá respondendo bem Que o rosto também já tá mais seco Então tu vê que tá puxando bem a condição O que que é seu carbo baixo, eu gosto No carbo baixo tem, primeira refeição não tem carboidrato Na pré-treino, se eu não me engano, 55 gramas, que é 200 gramas de arroz No pós-treino Cada dia da semana uma dieta, então eu não decoro, eu tenho sempre aberto No meu pós-treino eu tenho só 40 gramas de carbo 40 gramas do macro, né Do macro Na refeição seguinte, 60 Na outra, 30 E nas duas últimas não tem carbo Então, mas tem, não é assim Já tive dietas bem mais restritas Então assim, tô Já tá apertando assim, mas Eu não tô me sentindo fraco, sabe Então tô conseguindo treinar melhor e tal É mais saudável Sete Bora Três, Vitor, bora Dois, bora Mais uma, mais uma Vocês veem que os pesos não estão tão pesados O Cruz tá administrando o treino Que eu tô me recuperando De lesão que eu tenho nos tendões do bíceps Então Tô fazendo bastante liberação aqui com a Renata E isso tá me ajudando muito Soltar o antebraço Aliviar os tendões Eu tô também fazendo de manhã Mobilidade de punho Que vem me ajudando bastante Faz umas três semanas que eu tô conseguindo Fazer um treino de bíceps Cheguei a ficar aí sendo uns três meses sem treinar Porque se eu forço quando o meu tendão grita aqui Eu não consigo nem treinar costas Eu sei por isso Então quando começa a pegar Eu já alivio os treinos de bíceps Porque senão ele trava mesmo Como vocês podem ver O alto nível Ele passa por coisas que fogem Do nosso controle Que é uma gripe É lesão de treino Então pra você não parar Você tem que ser inteligente E ir administrando Pra você não perder a tua performance Entendeu? Então é isso que a gente vem fazendo com o Vitor Pra tentar tirar o máximo dele Preservando a integridade dele E pra que ele continue rendendo nos treinos Eu tava falando pro Cruz antes Cara, eu não aceito fazer uma coisa à minha boca, sabe? Se é pra fazer Fazer bem feito Fazer o melhor Não vou brincar de ser atleta Então vou fazer sempre o meu máximo Óbvio que tem dias e dias Às vezes tá cansado Às vezes Não tá tão motivado Não vai render tanto Mas o importante é que Dependente da situação que você se encontra É você tentar fazer o seu melhor E é isso pra mim todos os dias Não é cinco vezes por semana Seis vezes por semana São todos os dias Sempre tentando fazer o melhor Porque eu me comprometi com isso Então Eu não aceito Não me contento em fazer uma coisa meia boca Eu iria dormir E eu não iria estar satisfeito comigo Porque eu Sabendo que eu posso mais Então eu sempre tento fazer o meu melhor E quando eu tô bem cansado Aí eu sei que eu tô fazendo o meu melhor Que eu tô levando meu corpo no limite Essa semana aqui Agora Segundo dia que eu Me recuperei um pouco aí De uma gripe Que deu uma baixadinha na imunidade Mas Eu vim mantendo a rotina Então Cara Se a gente quer fazer algo grandioso Tem que Se esforçar ao máximo Porque se tu não estiver se esforçando Vai ter alguém que vai estar E E aí tu vai perder a tua chance É isso aí É como eu sempre digo As desculpas Elas convencem pessoas Mas não vão mudar a tua história Entendeu Você poderia muito bem dizer Ah pô Tô gripado Vou segurar Entendeu Mas Não vai mudar a tua história Você vai me convencer Vai convencer Todo o público Mas Mesmo que você treinou 50% Ou você não ter deixado de treinar Vai fazer a diferença Entendeu Aí que é Que entra a mente do campeão E do E do segundo colocado Segundo colocado E deixa pra amanhã É Eu penso Uma coisa que eu penso É eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso recredir Eu tenho que estar evoluindo Eu não posso parar Eu não posso Recredir Sabe Eu tenho que evoluir Eu tenho que evoluir É treino em cima de treino É dieta em cima de dieta É refeição em cima de refeição É dia após dia Semana após semana Porque é isso Cara Pra construir um físico De um Open Pra ser competitivo No Olympia Cara É muito tempo De muito trabalho Não dá pra ficar errando Perdendo tempo Ou brincar De ser atleta Mano Hoje Acho que é um dos dias Que eu mais senti a preparação Eu já vi na raça mesmo Fazer o que tem que fazer Porque Hoje eu senti pra caralho A preparação Eu senti todos os dias Que eu fui me preparando Eu não estava sentindo mal Mas era dentro ali Do que eu já estava acostumado No decorrer da preparação Como a gente começou bem antes Eu vim acostumando gradativamente Mas hoje Foi o dia que Acordei realmente destruído Mesmo na preparação Eu fiz três refeições A primeira Sessenta de aveia Segunda também E a terceira O pré-treino 150 de arroz E hoje o último treino No Brasil Último treino Acompanhado do Velho Cruz Braguinha Vamos puxar a alma do bichão Hoje Hoje é um dia Que o atleta Realmente precisa virar a chave É aquela parada Assim Tu tá cansado Tá morto Tá comendo pouco Tá ferrado Mas cada dia aponta Hoje é o dia Que vai fazer a diferença Na tua preparação Então como é teu último treino No Brasil hoje Eu quero que você olhe Pro nosso guardião Aquela cara Teu treino Hoje Como você nunca fez Honrando quem nos cuida Quem nos protege Aqui dentro do CT Toda a nação Darkness É isso Bora destruir? Bora Sete Oito Mais quatro Três Dois Mais uma, Brunão Ok Três Quatro Cinco Seis Bora Sete Bora, Brunão Oito Nove Dez Mais uma Boa Ai Caralho E o Milus modificou muito a tua dieta nessa reta final agora? De umas três semanas pra cá Ele veio deixando ela bem linear Mas de umas três semanas Eu sempre atualizo ele Como treino é três pra um Três on e um off No oitavo No último dia de descanso Que é o segundo Eu atualizo ele Antes da refeição livre Eu passo pra ele Então das três semanas pra cá Ele vem baixando bem o carboidrato E a aeróbica? A aeróbica a gente Ele aumentou um pouco Mas tipo Coisa de dez minutos a mais Não foi tanto E depende do dia também Dia de peito Ombro E quadríceps É o dia que eu faço menos Eu acho que eu faço um pouco mais Cinquenta minutos Uma hora Mas como eu opto em fazer escada Então a quantidade é bem Bem mínima Mas sabe pra mim Relacionado a carro Está bem tranquilo Naquela parada que a gente Tinha que fazer Duas horas Uma hora De manhã Uma hora à noite A gente veio dar uma preparação Bem tranquila De off Bem sólido Eu fico se for respondendo A cada semana A gente veio mantendo As seis, sete primeiras semanas Tinha trinta minutos de carro De três vezes na semana Então foi bem pouco mesmo Bem tranquilo Nossa, moço Duas Mais uma Ai caralho Então Brunão Como eu sei que a tua dieta Hoje está Está bem restrita Justamente porque é um ponto Que você está treinando Que é um ponto muito forte teu Hoje a gente vai trabalhar Quatro exercícios Quatro séries ali De doze a quinze repetições Sem te sugar muito Mais pra dar o estímulo E manter o pump Na tua musculatura Tá? Fechou Beleza? Perfeito Vamos embora Beleza? Beleza? Um loco Que doze a mexica Que doze a mexica Hum Ok Tuodeis a mexica Obrigada Sertar Um 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 Disser N relaxing Oh Hi Duas. Uma. Duas. 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 Duas parabéns. Duas parabéns. Cinco semaninhas para deixar muito bom. A gente está cinco semanas agora, falta cinco semanas certinho. A gente não puxou muito ainda, não fiz nenhuma manobra de muitos dias de baixo carbo, nem fiz a zero de treino, nem dois treinos. Então a gente foi fazendo o convencional até agora e eu vou continuar um pouco assim. Agora eu vou pegar essa semana, eu vou dar uma puxada, vou fazer um pouco mais de dias de baixo carbo, que a pele precisa vir em alguns pontos, tipo parte baixa do glúteo, parte baixa das costas, aprofundar um pouquinho mais os posteriores de coxa nas poses de costas, a de lado fica muito bom. E daí com isso já vem encostando em outros lugares, para que a gente não precise puxar tanto na reta final e mantenha o máximo do volume possível. A gente vai em duas competições. Uma competição eu vou fazer uma manobra um pouco mais conservadora e na segunda competição eu vou fazer uma manobra mais ousada, vou fazer duas finalizações diferentes para ele. Mas as duas na reta final eu não vou fazer loucura, não vou depletar demais, não vou desidratar demais, vou dar uma segurada pelo que eu estou vendo do mesmo ponto comparado aos pontos do ano passado. A gente vê bastante assim comentários, ah, será que o Leandro está atrasado, será que vai dar tempo? Vocês viram a forma que ele subiu ano passado, estava na pele, e ele está há cinco semanas melhor condicionado do que ele estava há cinco semanas no ano passado. O Leandro é um cara que evolui rápido. Então o meu time é o quê? Não acelerar demais, porque eu sei que se acelerar demais ele perde volume nos pontos que ele não pode perder, que foi onde a gente demorou mais tempo para construir músculo, que são os pontos fracos. Porque eu não preciso ficar falando que eu não vou ficar pontuando os pontos fracos dele. Então a partir das próximas semanas a gente puxa um pouquinho mais a dieta, diminui a refeição livre, a gente fez as últimas semanas, teve um dia que a gente fez refeição há cinco dias, né? Sim. No intervalo de cinco dias a gente fez refeição livre, na última eu deixei ele comer, sempre eu passo uma quantidade certa para ele comer, na última eu deixei ele comer um pouco mais à vontade, de salgado, comer o lanche, comer o batata e tudo mais, se sentiu satisfeito, e no dia seguinte o corpo já respondeu bastante. Na próxima semana eu vou mostrar para vocês algumas manobras, vou tentar ver se a gente consegue encaixar, de mostrar o seu físico num dia de um cargo um pouco mais baixo, um cargo um pouco mais depletado, para a galera ver a qualidade da pele, de jeito que fica, um pouquinho mais flat para que vocês possam comparar e aprender também. Hoje o Leandro está no segundo dia de alto cargo, e amanhã a gente vem fazendo algumas manobras diferentes também, essas manobras aí de muito detalhe, o Leandro depois vai criar um produto e monta para vocês. A gente vai criar, vai lançar. A gente vai só jogando, só vai aquecendo depois a gente... Sim, e semana passada, sete dias exatos, estou no pilo mais pesado hoje. Estou no pilo mais pesado, né? 123 e a pele encostou um pouco mais. Agora a gente faz, agora a gente vem fazendo umas manobrinhas do que ele está tomando, manipula, mas as fontes de proteína, as fontes de carboidrato, essas continuam a mesma por enquanto. Mais próximo assim do final, eu vou dando uma limpada, vou deixando ele escolher uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, as fontes que ele se sente melhor, e daí assim a gente vai mexer. Vamos para cima. 5, 6, 7, 1, 8, 1, 9, 3, vamos. 2, mais uma. Ok. O Boff, e nessa fase agora, o Milos pediu para você fazer algo específico no treino, mais carga, menos carga, mais repetição, menos? Sim, sim, já fazem algumas semanas, acho que faltando 8 semanas para a competição, ele falou que ele queria que eu trabalhasse muito detalhamento, estreamento dos músculos, para trazer muito detalhe, ele não quer, ele disse que se eu gosto muito, se eu quero fazer um exercício com sobrecarga, mas ele quer picos de contração, super slow na concêntrica, super slow na excêntrica, ou às vezes super pump, né, ou super bomba, que é menos peso, e ele disse que ele quer que eu sinta o músculo queimar, e eu resisto à dor, ele disse, não se engane. Então, é para trazer mais detalhamento agora nessa fase, e em off eu estava trabalhando com mais caia, e séries menos longas, né, então séries de 8, 10, repetições bem pesadas, um descanso bom, e agora eu estou fazendo mais nessas outras técnicas, para trazer mais detalhe. E esse tempo que você já vem fazendo essas técnicas, você sente diferença? Cara, eu estou sentindo bastante diferença, eu notei que minhas pernas melhoraram muito, e os cortes já estão vindo melhores, está aparecendo detalhes na perna, de estreamentos que aumentaram mais, que é a última preparação, peitoral vem evoluindo bem também, e está aumentando o estreamento nele, então, está evoluindo físico bem, eu estou gostando, e está mantendo o músculo cheio, está legal. Na verdade, o que ele pediu para você agora, é para manter isso que está acontecendo, esse pump, não você ficar vazio durante o treino, mas sim você está cheio, músculo empurrando. Ele falou que não queria que eu perdesse meu fullness, meu preenchimento, que eu tenho um preenchimento bom nos músculos, e ele não quer que eu esvazie muito. E as 6 horas da academia, já tinha acabado já. Nossa, eu já tentei treinar de manhã, é possível que você, tipo, 5, 6, 7, 7, 8, bora, bora, duas bof, uma, ok, 1, Oof, 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 oof. Oof, oof. Oof, oof, oof. Oof, oof. Oof, oof. Oof, oof. Oof, oof. Oof. Oof, oof. 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 Oof.